Fala aí moçada beleza? Fala aí comigo ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil tudo bom com vocês aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé e um feliz ano novo com o primeiro ralé News de 2017 graças a Deus 2016 foi embora para muitas pessoas foi um ano legal para outras nem tanto para outras foi um ano topíssimo mais 2017 se promete ser um ano sensacional e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias de ano novo ralé News bom galera eu trouxe para vocês aqui o countdown da Microsoft que é o contagem regressiva trazendo um lote de jogos aí a preços sensacionais e acabou de sair o segundo lote galera que vai até o dia 9 de janeiro de 2017 e eu vou trazer para vocês aqui essa notícia que tá no site do Xbox Power que é outro site bem legal que tá aos poucos aí sendo agregado bastante ao ralé News por ter notícias legais e vou trazer para vocês agora as novas ofertas do contagem regressiva da Microsoft e para quem me acompanha aí de vez em quando cara eu tô numa rinite alérgica numa sinusite que pelo amor de Deus provavelmente esse vídeo aqui vai ter uns 15 cortes só para eu espirrar mas vamos que vamos antes de tudo eu queria agradecer muito aos votos de feliz ano novo que a galera mandou e eu achei aquele outro vídeo último vídeo que eu fiz né de final do ano último vídeo do ano eu pude falar e desejar com muito carinho aí algumas palavras para vocês de um ano muito bacana que tá por vir então eu agradeço também os votos de felicidade de todos os desejos bons que vocês mandaram para mim beleza galera começando aí é o segundo lote do contagem regressiva da Microsoft que tá completamente atualizado lembrando que se você quiser ver completinho galera só aí no site da Xbox Power eu vou deixar o link aqui logo abaixo para você não perder nada e dá uma olhada lá no que que você acha mais interessante adquirir beleza o primeiro jogo deles eu nem vou poder ficar zanzando muito na verdade eu vou pegar o que tiver mais na frente porque cada é muita oferta e eu não posso ficar parando toda hora né mas o primeiro jogo que eu achei interessante que eu posso trazer para vocês aqui que tá com 67 por cento de desconto é o battleborn deluxe digital saindo a 95 reais e 70 centavos já o dead rising 4 galera saindo aí com 33 por cento de desconto a 133 reais tá num preço muito bacana mesmo diablo 3 ripper of souls ultimate evil edition saindo com 67 por cento de desconto a 65 reais e 67 centavos galera para quem curte corrida aí o derri rali saindo a 79 reais e 60 centavos você que curte dum aí galera o jogo saindo com 50 por cento de desconto cara 50 por cento de desconto é muita coisa né saindo assim 115 reais cara 115 reais é muito muito barato tá num valor muito legal mesmo e outro jogo interessante também é o dragoball xenoverse é xenoverse sei lá como é que pronuncia isso em inglês e olha que eu falo hein mas 59 reais e 60 centavos para você que é fã de dragoball sendo a 60 por cento de desconto outro jogo também que não foi lá também mas a galera jogou muito foi o envolve que tá a 63 reais e 60 centavos essa saber como é que tá o servidor desse jogo aí cara certo é legal ainda outro jogo bacana o fell out 4 saindo com 50 por cento de desconto a 115 reais para quem não se lembra o fell out deu um pau danado na live aí e foi oferecido de graça um tempo atrás outro jogo sendo também com 50 por cento de desconto é o for cry 4 a 74 reais e 50 centavos mais um jogo aí dessa vez futebol galera fifa 17 saindo com 50 por cento de desconto a 125 reais galera isso é muito barato obrigado para um jogaço dele para você aí que é fã de reino o reino faz o reino 5 guardians saindo aí a 59 reais e 63 centavos com 33 por cento de desconto você que gosta de dar aquela aquela dançadinha aí com a família final de semana de acidente 2017 sendo a 107 reais e 40 centavos com 40 por cento de desconto galera eu tô igual aquele cara das casas Bahia fazendo anúncio mas vamos lá lego jurassic world saindo a 90 reais com 50 por cento de desconto lego star wars de nossa leal de deus eu nem vou cortar esse não que foi feito mas lego star wars the force awakens sendo a 115 reais 25 e 20 centavos reais com 40 por cento de desconto galera outro jogo bom overwatch jogaço eu jogo até hoje ordens edition saindo a 154 reais e 10 centavos com 33 por cento de desconto você que não jogou quanto um break quanto um break saindo a 99 reais e 50 centavos com 50 por cento de desconto e cara tem jogo demais demais olha só o primeiro jogo que eu tive no xbox one o rise só que essa edição lendária saindo a 65 reais e 67 centavos com 60 por cento de desconto galera é muito jogo um dos últimos aí que eu vou falar para xbox one the witcher 3 saindo a 71 reais e 50 centavos the witcher 3 complete edition saindo com 40 por cento de desconto com 40 por cento de desconto com 40 por cento de desconto galera watch dogs 2 edição de luxo deluxe edition saindo a 149 reais e 40 centavos com 40 por cento de desconto já pro 360 deixa eu escolher uma aqui pro xbox 360 galera lego jurassic world já também tinha para o xbox one mas saindo aí a 89 reais e 50 centavos left for that 2 que é um jogo retrocompatível e muita gente joga até hoje cara 6 reais e 59 centavos rise of tomb raider 95 reais e 40 centavos skyrim saindo a 39 reais e 50 centavos galera é muito jogo que tem para passar essa lista completa você vai acompanhar no site da xbox power então é só clicar aqui embaixo para vocês ficarem por dentro de todas as ofertas beleza tá na descrição desse vídeo no mais eu espero que você tenha grana para gastar aí sempre começo de ano tem altas ofertas muito da hora mesmo então se você tem uma grana mete bronca aí compra aquele jogo que você não comprou beleza se você não me segue nas redes sociais twitter facebook snapchat tô lá no instagram em breve fazendo uma live blog ralé a minha live do xbox 1 também todo mundo que pergunta minha gamer tag blog ralé não é inscrito no canal se inscreve clicando aqui em cima no meu rostinho bonitinho você que é lojista e cara quer divulgar o seu produto a sua empresa aqui no canal do blog ralé meio e meio comercial é blog ralé arroba hotmail.com somente para você logista beleza e galera antes de terminar esse vídeo só tem agradecer a vocês cara a última vez que eu olhei tava faltando faltando cara 15 para gente ganhar em 33 mil cara foi outro dia que a mais 30 mil cara já estamos com 33 mil e a cada vez mais eu tenho certeza que a gente vai trombar aí na bgs com o canal chegando em 50 mil inscritos isso tá me deixando muito feliz então você que tá chegando agora no canal se inscreve aí dá o like compartilha o vídeo compartilhe com a sua galera do whatsapp do face se você quer ajudar mais ainda copia o link desse vídeo cola no seu facebook na sua timeline vai me ajudar demais beleza no mais um 2017 com uma semana abençoada começando para você aí em nome de jesus vai mudar tudo para melhor na sua vida e que deus te abençoe muito beleza tamo junto e misturado aquele abraço fiquem com deus e fui valeu moçada